O que você está fazendo? Você está limpando o jardim Não, estou buscando um lugar bom para dormir Você dorme no chão? Eu durmo num ninho Num ninho pequeno e acolhedor? Esse ninho é muito pequeno Vou fazer o maior E vai fazer isso com o bico? Não, eu não tenho bico Tenho boca e nariz E com o que você faz o ninho? Com meus braços fortes Os meus braços são maiores do que estes Muito longos Já vi Oh, mas que ninho mais lindo Este é meu ninho Por que você está tão zangado? Eu quero que ele saiba quem manda aqui Parece que você vai ter um novo vizinho Ele que fique Espera, espera O nariz achatado pelo preto, patas curtas e braços muito longos Eu já sei o que você é Você é um gorila Puxa vida Como você adivinhou? A cheia do que você vai fazer? Achei do que você vai abrir? Achei do que você vai abrir? Se não vai abrir? Eu acho que você vai abrir? Legenda por Sônia Ruberti